Hoje vai ser um super completão. Eu tô até de azul, que é pra... Já entrar no clima. E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O vídeo de hoje vai ser um super completão sobre o livro Eragon. Quem me acompanha aqui faz um tempo já sabe que eu li Eragon em 2020. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal comentando um pouco sobre esse livro. E eu resolvi voltar a leitura, ler novamente Eragon agora em 2021, que eu fiz um vlog de leitura também. Então, como fazia tempo que eu já tinha lido Eragon, eu resolvi ler de novo pra poder dar continuidade a essa série de livros que compõem o ciclo da herança. São quatro livros que são em ordem. Eragon, Eldest, Brissinger e Herança. E ainda, depois de ter lançado essa série de livros, o Christopher Pauline fez um livro de contos sobre a Lagaésia, que é o lugar que se passa a ser história, que a gente já vai conversar. Que se chama O Garfo, a Bruxa e o Dragão. Todos esses livros, eles pertencem à editora Roco. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui embaixo pra vocês. O Eragon, ele é todo azul e eu acho que isso é o que eu mais gosto dessas edições, porque cada uma tem uma cor. Eu gosto muito dessa estética que eles transformaram nessas edições. E elas são maravilhosas. E Eragon é uma história, assim, muito antiga, como eu vou contar pra vocês. Esse vídeo vai ser uma resenha sem spoilers pra quem ainda quer conhecer essa saga, pra quem quer saber um pouco mais do que se trata esse primeiro livro e discutir a opinião comigo aqui nos comentários, beleza? Sempre com paz, harmonia e amor. Bom, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação também, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Aqui embaixo na descrição tem o meu link na Amazon, onde você pode comprar qualquer coisa, desde chiclete até uma Alexa, passando por livros. E você vai me ajudar muito fazendo isso, vai apoiar muito o canal também. Por favor, compartilha esse vídeo com algum amigo, com a família, compartilha no Twitter, compartilha qualquer vídeo do meu canal. Eu estou com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Vamos ver se eu vou conseguir e eu conto com a ajuda de vocês pra chamar o pessoal pra se inscrever aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu converso muito com vocês lá pelo Instagram, principalmente pela DM e ultimamente tá rolando bastante sorteio por lá também. Então fiquem bem ligados. Bora pro vídeo de hoje. Bom, como eu disse, Eravon é o primeiro livro da tetralogia do ciclo da herança. Já disse pra vocês a ordem que é Eravon, Eldest, Brissinger, herança e o garfo, a bruxa e o dragão, que é o livro de contos sobre esse mundo aqui. Essa série de livros foi escrita por Christopher Paulini em 2001. E durante um ano ele ficou acrescentando detalhes na história e colocando pontos importantes na obra pra poder publicá-la em 2002. O mais incrível de tudo isso é que Eravon foi o resultado de uma experiência do Paulini. Ele queria escrever uma história com todas as coisas que ele gostava em romances fantásticos. Romances fantásticos que eu digo seria os romances de fantasia que a gente tanto conhece, né? Então ele começou a rascunhar a história de Eravon quando ele tinha 15 anos, logo que ele saiu do ensino médio. Como Christopher Paulini tinha várias referências dos contos fantásticos que ele gostava, isso acabou de alguma forma refletindo na obra dele, Eravon. Por isso muitos críticos costumam associar esse livro com Star Wars, Senhor dos Anéis, meio que esse mundo geek, sabe? Inclusive, no futuro eu quero fazer um vídeo com todas as diferenças e semelhanças entre Eravon e Senhor dos Anéis. Porque basicamente os dois livros se passam no mesmo ambiente meio medieval, com cavaleiros e elfos. E todas essas partes fantásticas, eles se assemelham muito nessa questão. Bom, e foi justamente pelo seu primeiro romance escrito, com 15 anos, que Paulini ficou conhecido pelo mundo inteiro. Logo no início desse livro, tem algumas marcaçõezinhas aqui nele, porque tava fazendo um projeto, vamos ver se dá certo. Logo no início aqui do livro, a gente vê um mapa de Alagaésia, que é onde vai passar a nossa história. Onde a nossa história vai acontecer. Eu costumo muito falar que quando o livro tem um mapa e a gente consegue se localizar, é porque a história vai ser boa. Isso é uma coisa certa? Tipo, todo livro que tem mapa é bom? Não. Mas ter um mapa já, pra mim, já é meio caminho andado. A gente consegue ver vários nomes, que até então, pra gente, numa primeira leitura, são bem desconhecidos. E eu digo pra vocês, muitos deles são bem difíceis de pronunciar. A nossa história começa em um vilarejo bem ao norte, chamado Carvajal. Onde um jovem de 15 anos, chamado Eragon, que mora com o seu tio e o seu primo, sempre sai caçar numa cadeia de montanhas chamada Espinha. Mas essa cadeia de montanhas, ela é muito misteriosa. E as pessoas até dizem que ela é um pouco amaldiçoada. Isso porque muitas pessoas já foram viajar pela Espinha e nunca mais voltaram. Ou morreram na Espinha também. Tem essa coisa que é muito perigosa, essa cadeia de montanhas. O Eragon sempre vai pra lá, pra caçar e trazer comida pra família dele. Mas é num determinado momento que ele descobre uma pedra azul gigante. Essa pedra, ela é meio que teletransportada ali pro lado dele, até assusta, faz um barulhão. E ele descobre essa pedra e decide levar pra casa, porque essa pedra parece muito preciosa. E quem sabe se ele vendesse, ele poderia conseguir muito dinheiro pra poder sustentar a família, pelo menos por um bom tempo, assim. E ele leva pro vilarejo. As pessoas até se interessam em comprar a pedra, mas todo mundo fica muito assustado quando ele diz que achou a pedra na Espinha. O Eragon não conseguiu vender a pedra e voltou pra casa. Só que durante a noite, essa pedra começa a rachar, fazer barulho. E ele descobre que, na verdade, essa pedra era um ovo. Um ovo de dragão. E é aí que começa a nossa história. Durante o livro, a gente vai conhecendo várias informações sobre o Eragon e também sobre o momento que a Lagaésia está passando em relação à política. A gente também conhece o contador de histórias, Brum, que vive lá naquele vilarejo. E ele sempre conta histórias maravilhosas sobre a época dos cavaleiros. Onde os cavaleiros, eles meio que instauravam a justiça em Alagaésia. Esses cavaleiros, eles eram abençoados com um ovo de dragão. É claro que tem toda uma questão política de guerra antes dos cavaleiros, que eles contam também no livro. Mas o que a gente conhece, assim, de primeira, que é importante saber, é que os ovos de dragão, eles nascem pra pessoas escolhidas. Então, o dragão do Eragon meio que escolheu o Eragon pra nascer pra ele. E assim, quando o Eragon toca no dragão dele, ele automaticamente ganha essa conexão com o dragão. E com isso também ele ganhou várias vantagens, que seria, por exemplo, manejar a magia, ter uma vida, assim, muito mais longa do que dos seres humanos. O problema é que esses cavaleiros de 100 anos atrás, eles foram traídos por um deles. Ele traiu todos eles e acabou matando muitos deles. E ele, junto com outros cavaleiros que ele conseguiu persuadir e que conseguiu trazer pro lado do mal, eles formaram os Renegados. Esse cavaleiro que matou todo mundo se chama Galvatórix. E é ele que lidera Alagaésia hoje em dia. Ele compõe o Império, ele é meio que o rei de Alagaésia. Só que é óbvio que ele conseguiu isso por jeitos ruins, né? Ele matou todo mundo e meio que instaurou o terror em Alagaésia. E agora o Eragon, depois de todo esse tempo, com o dragão nascendo pra ele, ele toma a missão de recomeçar a linhagem dos cavaleiros. Claro, pro lado do bem, pro lado da paz, pra poder combater o Galvatórix. A gente precisa saber também sobre a relação do Eragon com o dragão, que a gente vai descobrindo ao longo do livro. Esse dragão a gente descobre que é uma fêmea e se chama Safira. E é realmente essa fofíssima que tá aqui na capa do livro, a Safira. A melhor amiga do Eragon e eles partilham pensamentos e sensações e eles vão se descobrindo ao longo desse livro. O ponto de partida que faz as coisas mudarem na vida do Eragon, o Galvatórix sabe que o ovo da Safira foi roubado e ele quer pegar todos os dragões pra servir a ele. Pra começar uma nova geração de dragões, só que aos comandos dele. Então o Eragon tem que fugir do Império, mas é claro que o Império já sabe que um ovo de dragão eclodiu. Então ele manda os seus servos, os Hazak, que são seres horrendos, pra ir atrás do Eragon. Só que o Eragon não tava em casa e o tio dele acaba sendo atingido por fogo. E é aí que o Eragon sai em uma caçada atrás dos Hazak pra poder se vingar do tio. E é aí que ele foge com o Brum, o contador de histórias, inclusive. Que a gente vai descobrindo um pouco mais sobre ele ao longo da história. E ele é a pessoa que ajuda o Eragon nessa jornada até achar os Hazak. E dá as primeiras informações que o Eragon precisa saber nessa longa jornada que ele vai ter pra poder voltar com a Era dos Cavaleiros. O livro tem aquela pegada de Idade Média, sabe? Que tem elfos e tem espadas. Então não tem nada de tecnologia, assim, do nosso mundo nessa história. E é uma coisa que eu gosto bastante. Talvez isso se assemelhe bastante com O Senhor dos Anéis, Game of Thrones também. Tem bem essa pegada, sabe? Dá pra entender? Embora seja um livro bem complexo em relação a informações e detalhes. Eu acho que ele tem uma leitura não tão complicada. Que mesmo tendo muitas informações, dá pra você entender e dá pra você se situar. Isso é uma característica bem forte do livro também. Que são as descrições. Não tem três páginas de descrição, mas o autor gosta bastante de descrever os cenários, de descrever as armas, as situações e tudo mais. Você vai encontrar bastante diálogo durante o livro também. Uma coisa bem legal também pra quem gosta é que esse autor gosta bastante de descrever guerras e confrontos. Então acho que talvez seja bem legal pra quem gosta desse tipo de livro. Eu vou ser muito sincera com vocês. Nesse primeiro livro, ele demorou pra me prender um pouco. Mas porque eu não sabia que eu precisava ler de determinada forma. Conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que a melhor forma de você entrar nesse universo e entrar de uma vez na história é você ler muitos capítulos seguidos. Porque dessa forma você fica mais preso à história. Já que esse livro aqui, os capítulos deles são bem curtinhos, viu? Eles são... Às vezes tem capítulo de três páginas ou duas páginas. Então é por isso que é importante você ler bastante ou estipular talvez uma sequência de partes. Tipo, ah, hoje eu vou ler 80 páginas. E aí você lê as 80 páginas. Isso vai te mantendo mais preso na história. Ou faz aqueles sprints de leitura. Hoje eu vou ler meia hora. Hoje eu vou ler uma hora e meia só desse livro. Isso ajuda muito a entrar mais nessa história. Mas quando eu terminei Eragon e já comecei a ler os outros livros, eu fui entrando cada vez mais nesse universo e aí ficou fácil. Aí eu terminava o livro e eu ficava com saudade do Eragon e da Safira. E com saudade do universo da história, do ambiente da história, sabe? Então eu acho que vale super a pena insistir no livro se você parou lá no meio ou no começo. Eu conheço muita gente que parou o livro porque achou que era muito maçante ou que empacava muito. Mas sério, dá uma insistidinha porque eu sei que vai valer a pena pra você porque essa história é bem legal. Bom, deu pra entender essa história de Eragon? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre o livro. O que você achou, se você já leu ou se você não leu inteiro. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual foi a sua dificuldade. O que vocês gostariam de ver em um futuro vídeo. Eu tô gostando muito da saga, eu ainda tô lendo, eu tô no terceiro livro agora. E eu gostei muito. Eu só acho que esse livro, ele é um pouco introdutório. É óbvio, né? A gente vai descobrindo a história do Eragon aos poucos. Não pense que você vai ler o livro e todas as suas respostas serão atendidas no próximo capítulo. Não. Eu acho que esse livro mostra muito como era naquela época. Sem celular, sem internet, sem nada. Então as informações não viajavam em tempo instantâneo. Às vezes uma coisa que você quer que se resolva aqui em Eragon vai se resolver só em Brissinger, sabe? Porque tem esse tempo de... Esse ato de, ai, a pessoa viajar pra lá, demorar dias e viajar pra lá e... Então tem esse tempo aí que a gente precisa entender melhor. A única coisa que me incomodou um pouco nesse livro é que eu acho que Eragon é um pouco mais infantil do que os outros livros. Eu acho que Eragon é bem introdutório e a gente tem uma visão do Eragon também com 15 anos. Nada maduro, bem crianção, aquela coisa de menino brincalhão, crianção, que é muito imaturo, que toma algumas decisões pela emoção, pela raiva e muitas vezes não pensa no que ele tá fazendo. E algumas das partes dos diálogos entre ele e a Safira, que é o dragão dele, porque eu achei que de primeira não consegui ver uma conexão tão forte entre eles, sabe? Mas nada que me incomodou, nem nada, e eu já digo agora com firmeza que do segundo livro melhora muito isso e parece que realmente a gente vai amadurecendo junto com Eragon, sabe? E essa conexão dele com a Safira vai melhorando nos outros livros e agora pra mim tá, assim, muito bom a conexão deles e os diálogos melhoraram muito. Então eu acho que realmente ele vai acompanhando a idade do Eragon, sabe? As narrativas. Esse livro aqui também, ele demora um pouco pra gente se estabelecer, pra gente saber o que tá acontecendo, sabe? A gente não tem um objetivo final que provavelmente vai acontecer no final do livro. As coisas vão acontecendo e aí a gente vai falando, meu Deus do céu, mas e agora? O que vai acontecer no final? Pra onde isso vai caminhar e tal? E eles vão tomando rumo conforme o livro vai se estabelecendo. A única coisa que eu acho que eu só fico um pouco irritada é porque vocês sabem que eu sou ansiosa, né? Então pra mim é muito difícil você tá lendo um capítulo e o personagem falar que não vai contar alguma coisa. Que prefere deixar mais pra frente. Eu fico assim, gente, tá? Não conta pro Eragon, mas conta pra mim. Escreve aqui no livro, fala assim, ó, eu vou esconder do Eragon, mas tô contando pra você, leitor. É isso aqui, ó. Você fica muito ansioso pra descobrir o que é, qual é o segredo, quais são os segredos que cercam aquele personagem. Então eu fiquei muito na ansiedade mesmo e muitas vezes me irritava quando principalmente o Broome falava, Ai, não, eu não vou contar agora. Eu prefiro deixar mais pra frente. E se você vai descobrir mais pra frente, juro? Eu só ficava assim, meu amor, e se não tiver mais pra frente? E se todo mundo morrer, ela é a Eser? Quem que vai contar pra mim? Num todo, eu acho o livro muito gostoso, principalmente pra quem gosta dessas sagas bem densas, que são complexas, que tem várias características, vários detalhes, que você realmente entra no universo. E uma das coisas que eu gostei também é que no final do livro, aqui, ó, tem um glossário. Primeiro, o que eu mais gostei é o guia de pronúncia. Porque tem todas as palavras, assim, de personagens e lugares na história, de como a gente pronuncia da forma correta. Porque realmente tem algumas palavras que são muito difíceis, sabe? Por exemplo, tem a Lagaésia, que escreve desse jeito que eu vou colocar na tela. Mas a pronúncia é a Lagaésia. Tem todas essas pronúncias e é legal a gente saber, porque a maioria dos livros que tem esses nomes, se tivesse um desse em Aquatara, eu já ia me sair melhor, porque eu pronuncio tudo errado. Aí, aqui, tem outro glossário, tipo, com palavras da língua antiga. Porque nesse livro, realmente, tem muitos personagens que falam outras línguas, uma língua inventada, novamente, muito parecido com O Senhor dos Anéis, que o Tolkien também fez uma língua totalmente voltada para O Senhor dos Anéis, e muitos, inclusive, muitas pessoas, nerds, geeks, que gostam de O Senhor dos Anéis, até aprendem a língua, falam a língua. Então, Aragorn também tem isso, e a gente tem a língua antiga, que é, geralmente, falada pelos elfos, basicamente, também pelos Vardens, enfim. E é muito ligada à magia. Essa língua, ela é, meio que, a base da magia que eles fazem, né? A gente também tem, nesse primeiro livro, a língua dos anões, que é uma língua totalmente diferente também, e tem todos os significados, tudo certinho. E a língua dos Urgals, que é um povo... Eu falo que eles são meio parecidos com trolls, sabe? Com ogros. Seria basicamente isso. Tem algumas poucas palavras aqui também. E, nos outros livros, também tem outras línguas, e o que eu acho mais legal é que vai crescendo o número de palavras, vai crescendo as línguas também, e a gente vai descobrindo outras línguas de outros povos. Deixa aqui nos comentários se você já leu essa saga, se você já teve vontade de ler, ou se você parou no meio, enfim. Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.